Olha só, o teto de uma igreja católica caiu e danificou grande parte da estrutura no bairro Canaã, em Ipatinga. Olha lá, olha o perigo, gente. É, e foi lá em Ipatinga também, né? Só que na região central, o telhado de uma igreja evangélica foi arrancado pela Vendaval, que atingiu o Vale do Ácido. Meu Deus do céu, olha! A Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente. É, Gisele, nós estamos mostrando aqui. Essa treinhada toda é resultado dessa chuvarada forte que cai aqui na região, né? Nico, o desabamento do teto da igreja católica no bairro Cananzinho, em Ipatinga, foi resultado de um forte Vendaval na tarde de ontem aqui em Ipatinga. Foram poucos minutos de chuva, mas fortes rajadas de vento, que resultou aí no destelhamento, né, desta igreja, que inclusive as missas foram suspensas por causa que o telhado e o teto desabaram. Felizmente, neste momento, não havia ninguém dentro do templo e as missas foram suspensas. Teve também uma outra igreja evangélica aqui em Ipatinga, que também teve o telhado completamente destruído por causa deste forte Vendaval. Outros locais também aqui em Ipatinga passaram pela mesma situação, mas em nenhum dos casos houve vítima. Apenas essa situação aí, né, Nico? Muitas igrejas passam, muitos fiéis passam o fim de ano nos templos religiosos e, infelizmente, tiveram que ser suspensos por causa dos destelhamentos dos tetos das igrejas. Eu volto com você, Nico. É, a gente fica solidário, viu, Gisele? Você e Rodney acompanha aí o trabalho da turma. Eu sei que sempre nesses instantes, né, os fiéis se voltam com seus esforços, empresários que têm condição de abençoar mais, né, ajudar. Independente de denominação, né, ou de credo religioso, é o momento de ajudar a reerguer esses templos, né, para que as pessoas possam exercer a sua fé lá nos cultos, nas missas. Nós estamos juntos nessa levada aí.